As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Prefeitura de Itapes vem realizando uma grande operação de limpeza dos valos que ficam nas laterais das estradas do interior. Estão sendo retirados o acúmulo de terra e mato que fecham os valos, assim facilitando o escoamento das águas. O trabalho também facilita para que as estradas sequem mais rápido. Após a enchente que aconteceu no município este ano, quando deteriorou as melhorias que vinham sendo efetuadas nas estradas do interior, como a colocação de saibro, nivelamento com precisão e cortes feitos pela patroa, aos poucos, conforme a disponibilidade e ajuda do tempo, a Prefeitura estará realizando novamente, a fim de oferecer boas condições aos veículos que transitam pelo interior. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto